Música 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 Não há mais vida, eu sei Luana, Luana O braço, o braço, o braço, o braço Luana, Luana Não há mais vida, eu sei Luana O braço, o braço, o braço, o braço, o braço 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 O braço Foi a nossa mais sensível decisão Está agora, está há muito tempo Já fez alguns conceitos Ainda está há muito tempo por nós Uma pessoa que está amutada, está fantástica E uma voz, se calhar, como vocês já apareciam A primeira comissão Uma grandeza honorable, os braço Olha E osита, mas o braço O braço O braço, está na criança Abo estou a aportar A organização musical Todas as relações que são vindas Que é a impressão que nós estamos fazendo um musical, um grande responsável. Também é um grande e-disponsável. A impressão da Vox. Vitora! Eu sou o Guilherme da Terra. Nós chegamos às outras nações. A salvação de Vox. Eu vejo que alguém supera. Jornalismo de ricos. Eu acredito que eu venho e ganho. Mas não somos importantes. O nosso irmão está a vida. A saída de Vox. O poderá na vitória da água, ok? E ainda não tem. Há sabor de comprar. Pois é que vai aparecer uma patina. Mas, assim. Se o baú dos amigos chegarem desta patina. Nos fernam nos rios. Ouve. Ouve. Os fernam nos oferecem uma relação completamente gratuita na masseria Patrícia. Ouve. Para os caminhos. Portanto, lá as altas tens. E vais lá para as pessoas neste pedido para além da luz. Ai, não sei isso